Eu não sabia que Deus levava tão a sério a questão da santidade do homem e como Deus se move na aliança através do homem e da família. Eu era um dos mais novos aqui, então foi muita lição de aprendizagem. Abriu a minha mente. Deus falou muito de maturidade. Isso aí veio de Deus, essa palavra. Na minha vida, todos os encontros, ele promove alguma coisa de aprendizado. O compromisso, o dever que nós, como sacerdotes do nosso lar, precisamos de ter perante o Senhor. Ele falou, olha, não falte, a presença de Jesus é palpável. Venha que Jesus está aqui, Jesus está nessa reunião. Venha em nome de Jesus. Cheguei em casa e tinha coisas do meu passado que eu cheguei e contei para minha esposa no dia. E mudou tudo. Na verdade, desde que eu cheguei no projeto, eu bati recorde de vendas na minha empresa um mês após o outro. Meu casamento restaurou, é difícil até falar. Tudo. Foi tudo na minha vida. Você tem que vir. Você tem que vir. Muda tudo. Jesus estava aqui. Mudou minha vida. Tem que vir. Não perca. Não perca. É de suma importância e de alto valor. Não perca. Está perdendo algo precioso para a vida toda. Eu vejo que você começa a valorizar mais o que Deus valoriza, né? O temor, né? Até o temor no coração da gente aumenta também. Vamos estar juntos. Todos nós temos nossas dificuldades. Todos nós. Mas junto nós somos mais fortes. E junto nós aprendemos. O Espírito de Deus se moveu de uma forma tal aqui que eu não me senti sozinho na minha dificuldade. Eu estava entre os meus irmãos. Eu saí daqui muito fortalecido. Muito fortalecido. Muito. Então venha e você será fortalecido. Nós estamos sendo desafiados a um novo tempo. A um novo tempo. Junto nós conseguimos dar direção à nossa família. Está se levantando uma equipe de homens cabeças aqui nesse lugar. Que dão direção à sua família. E nós podemos aprender uns com os outros. Então vem. Estamos esperando você. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri